Então, nesse vídeo aqui vamos estar falando sobre a segunda temporada de Kaiju nº8 e onde você pode estar assistindo. Temos um teaser confirmando que vai ter a segunda temporada de Kaiju nº8, o mangá vendeu muito, o anime fez muito sucesso, tem muitos fãs, então era praticamente garantido que sim, ia ter a segunda temporada. E após ter a confirmação da sua segunda temporada, muitos rumores dizem que a segunda temporada vai ser lançada mais ou menos para o meio, para o final do ano de 2025 ou só no início de 2026. Porque você pode estar assistindo a primeira temporada e a segunda temporada assim que sair, começar a sair os episódios. Você pode estar assistindo a plataforma oficial de transmissão, que é a Crash Row, ou se você tiver algum plano na Crash Row, caso você não tenha, vou estar recomendando esse site aqui que está aparecendo o nome na tela, para você estar lá assistindo. Tá grandezinho, bonitinho, para você estar assistindo lá direitinho. Então é isso, são essas informações que nós temos, até o momento, enquanto não sai mais nada. Espero que você tenha gostado do vídeo, é isso, vou ficando por aqui, te espero nos próximos vídeos e valeu!